Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questão da prova do ETE integrado. A questão é essa questão de geometria, tá? Mais uma para vocês aí, que vão fazer a prova agora no final do ano. ETE integrado 2023. Você que está no nono ano, esse canal e esse vídeo é exclusivo para você, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visuals MT. Meu objetivo aqui é ajudar você a entrar no ETE. Então aqui no canal você tem tudo o que você precisa, você precisa de informativos, questões, então não precisa procurar em outro local, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. A figura mostra a planta de um terreno com algumas medidas indicadas. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer essa figura aqui. Eu sei que ela é um trapézio, certo? Porque é um trapézio que ela tem uma base maior, uma base menor e tem uma altura. Eu preciso de três dados. Então a fórmula vai ser a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por dois. Isso aqui é a formulazinha aí para trabalhar isso aqui que eu estou procurando, que é o trapézio. Substituindo. Ele fala para mim que a área, ele quer saber a área desse terreno. Então a área total do terreno, que é o trapézio, quem é a base maior? A base maior é 34. Mas a base menor que é 10. É isso? 10 aqui. A altura eu tenho aqui 16. Lembre-se aqui são diagonais, tá? 20 e 20 são diagonais, mas eu quero só a altura. A altura é 16 vezes 16. Tudo isso aqui dividido por dois. Então a área total vai ser quem? Pessoal, vocês vão fazer sempre isso aqui. 34 com 10 vai dar 44 vezes 16, dividido por dois. Não multiplica, tá? Vocês fazem assim, a metade. Deixa o 44 aqui. Boto vezes vai assim. 16 dividido por dois vai dar 8. E agora fica fácil. É só multiplicar. 8 vezes 4 dá 32. Sobam 3. 8 vezes 4, 32. Com 3, 35. E aqui eu posso falar que isso aqui equivale a metros quadrados, né? Então, 352 metros quadrados. Curtiu esse vídeo? Deixa o like. Se você não for se inscrever no canal, passei para mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.